Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Começando mais um vídeozão, um vídeozão top pra vocês aí Como vocês viram no título, novidade aqui na 99, ó Vocês tão vendo ela aqui, ó A 99 tá aqui, eu vou virar, já vou mostrar pra vocês Vocês acabaram de ver que ela tá sem banco ali, ó Porque o senhor Fabiano tá aqui tirando a capa do banco Vai trocar a capa do banco, mas não vai aparecer aí Ó o brinquedinho novo que chegou Vou virar aqui, eu vou mostrar pra vocês enquanto ele fala aqui, ó Ó o brinquedinho novo que acabou de chegar Pra o piscina aí, ó Acabamos de tirar da embalagem e já fomos usar Então rapaziada, a gente vai trocar essa capa de banco Tem uma capa nova ali pra cor Tá brincando, tem gente que arma Aí, ó, ó Ó, filma aqui, ó Não Vai Fica enterrado Então rapaziada, voltando ao assunto do vídeo Que já virou brincadeira Vai tirar a capa do banco e colocar uma capa nova Ó, vai só isso E aqui, o assunto de agora A motinha Vocês tão vendo que a moto tá praticamente pronta, ó Coloquei seta Troquei escape Já arrumei a tampa do motor aqui Que vocês viram já no outro vídeo Tá Coloquei retrovisor Coloquei tudo A moto tá pronta Tá finalizada A moto já ia embora Porém, a gente vai trocar as rodas A gente vai colocar aquelas rodas de liga ali, ó Da A2Day Aquelas rodas que é da estrada Tá certo? Ela já tá adaptada pra CG aqui Então nós vamos trocar a balança inteira Daquela moto pra cá E tirar a balança dessa E voltar pra aquela Que a gente vai colocar umas rodinhas nova Nessa moto aqui Que vocês vão saber aí mais pra frente Qual a roda que vai ser A roda já tá aqui, ó A roda já tá dessa caixa aqui É isso, rapaziada Tá ali na caixa Tem um par de rodas Zera ali na caixa Tá A gente só não vai instalar Aqui já Eu vou pegar essa roda aqui, ó Eu vou passar essa roda pra lá Porque A gente não tem pneu Tá Então a gente vai precisar de pneu pra instalar Aí, rapaziada Então a gente Vai passar aquelas rodas da moto vermelha Lá da A2Day Da A2Day A2Day Sei lá como é que é o nome Passar aqui pra 99 E vai vir com pneu, com tudo Pneu traseiro A gente vai trocar Aquele lá Vai usar aquele pneu dianteiro Que tá na roda de liga E colocar um pneu remode na traseira Então vai ser isso O vídeo de hoje vai ser isso Essa troca E como eu tava dizendo A nossa soda Que a gente comprou pra pôr na A2Day Vai ficar parada um tempo Porque a gente não tá com condições agora De comprar pneu pra ela Então Vai ficar parada Porque a gente não tem pneu A gente vai ter que colocar pneu novo Então é isso aí Tá enrolando demais Então bora pro vídeo Que já tá ficando comprido já esse vídeo Vamos virar aqui Já vamos tirar as rodas Rapaziada Vamos aqui ó Tirar a roda da moto da A2Day Vamos calçar ela ali Porque como você sabe As nossas motos nenhuma Tem cavalete Ela vai ter que calçar aqui Com o banquinho Vocês já conhecem Esse banquinho aqui Vocês já conhecem Tanto as motos que calçam com ele Vamos calçar aqui E vamos tirar essa roda da frente Aí depois de muita luta Conseguimos calçar a moto Vamos tirar a roda Tanto as motos que calçam com ele Tanto as motos que calçam com ele Tanto as motos que calçam com ele Step by step The clock is ticking But there's no time for weeks I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Rapaziada, já tiramos aqui a balança Já trocamos Olha aqui Mostra aqui Aqui, rapaziada Já tá trocado Já colocamos aqui Tá certinho Só falta a roda aqui E acertar a relação E... Aí tá aqui a roda Vai trocar o pneu Vou trocar o pneu dessa roda Tá certo Vou tentar trocar aqui Não tenho costume de mexer com isso Tá tudo aí Já terminamos ali Colocamos a roda arraiada nela de volta Só pra ficar de pé Nem freio Não arrumamos nada Só pra moto ficar de pé Porque a gente vai colocar as rodas Que a gente falou E... Então vamos tirar o pneu aqui Vocês vão ver aí Um time-lapse bem rapidinho E colocar o pneu novo Beleza? Tchau! Tchau! Tchau. Rapaziada, tá aí a roda Colocamos a coroa, o pneuzinho montado Já pronto e colocamos a coroa Agora é só instalar na moto E tá pronto o servicinho A gente vai colocar aqui na moto, rapaziada Porque dá trabalho pra colocar sozinho Então a gente vai colocar e mostrar pra vocês Já colocado, mas não tem segredo É só encaixar ali na moto, colocar o eixo e já era Beleza, assim a gente vai colocar nas voltas Rapaziada, ó Tá instalada a roda Tá pronto o serviço Só falta o banco agora Que a gente vai colocar a capa nele, mas não é assunto desse vídeo Tá aí a motinha Pronta, tá Vocês não vão ver ela em detalhes agora Porque a gente vai fazer um outro vídeo Tá aí, faltando o banco O Fabiano tirou a capa velha do banco E aí a gente colocou aí só pra não ficar o buraco Tá, a gente vai instalar a capa nova O que vocês acham, rapaziada? Ficou top a motinha Deu uma diferença boa E agora tá pronto Só falta Tá faltando colocar só a bateria e a capa do banco E aí ela vai embora Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Colocando aí as rodas da 9-9 Ficou top com as rodinhas ali, ó A roda de liga da estrada A gente ainda vai ter um trabalho nela pra colocar o freio da frente Tá, mas ela vai voltar num dia pra gente colocar o freio da frente Não vai ser dessa vez agora As peças tá pra chegar ainda E ela vai embora Passar umas duas semanas e vai voltar Então Por enquanto acabou A gente só vai dar uma lavada nela amanhã e entregar Se você gostou do vídeo Deixe muito seu like Também se inscreve no canal Pra ajudar a gente a chegar lá com os 2 mil inscritos Tá, falta pouco aí A gente tá chegando aos 2 mil inscritos Se inscreve pra fortalecer Meu dedão cheio de graça E é isso aí Comenta aqui abaixo do vídeo O que você achou da moto com a rodinha de liga Ou se você prefere a raiada Certo? Eu prefiro muito mais a de liga Ficou muito mais top Mas vocês vão ver tudo em detalhes no próximo vídeo Beleza? Então rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreveu no canal Até o próximo vídeo Falou!